Alô meu povo, vem aí! A Cavalgada Solidária é dia 24 de julho, a partir das 8 horas. Cavalgada 100% Solidária, em prol a menina Alicia Rolpe. Concentração em frente a paróquia Nossa Senhora Rainha da Paz, no bairro Júlio Mesquita. Com chegada no Rancho do Taidão, bairro Quintais do Imperador. A Cavalgada 100% Solidária é dia 24 de julho, a partir das 8 horas da manhã. Onde teremos show ao vivo, com Cavaco de Lenha, Clebinho Moraes, Paulinho Camargo. A locução fica por conta de Cláudio Porto, Paulinho Vieira e Adriano Moura. Cavalgada 100% Solidária, em prol a menina Alicia Rolpe. Haverá leilão, rifas para arrecadar fundos para a moça pequena. Comes e bebes no local. A entrada a 10 reais, que será revertida para a menina Alicia. Os nossos agradecimentos da família a todos os apoiadores. É sobre ter todas as pessoas do mundo pra assistir. É sobre saber que em algum lugar alguém zela curtir. É sobre cantar e poder escutar mais do que a própria voz. É sobre dançar.